Estamos aqui na BR-232, Recife, Pernambuco. Essa é a maior prova de que os pernambucanos, os nordestinos, não voltaram no bandido de nove dedos. Todos os nordestinos não apoiam o bandido de nove dedos. Ele ganhou a eleição roubando nas urnas, porque nós, nordestinos, não aceitamos e não demitimos de forma nenhuma a esquerda no país. Não aceitamos a ditadura, não aceitamos o comunismo no nosso país. Nós, nordestinos, não somos idiotas e burros, que nem muitos afirmam. Eles ganharam a eleição com roubo nas urnas. Tem muitas pessoas por debaixo das árvores, se escondendo do sol. Mas não estamos rendidos, estamos lutando pelo nosso país. Pra tudo! Como Deus我們的uvas eنсе? Amém?! Mox. frequentam o 365 dobonzko bzw. Pinterest fortazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!